A CIDADE NO BRASIL 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 Brigas de castais, acontece todo dia Mas se eu for atrás, pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar, eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora, depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar, eu sei Como dois mais um são três Não vou te buscar, sei que vai voltar Porque a gente se ama Não aguento mais a chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual aos temporais Brigas de castais, acontece todo dia Mas se eu for atrás, pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um são três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Léu Magalhães Em ritmo de forró A gente já tá nele Sei que sou assim E transe E transe gente Complicado Até demais Sei que sou assim Cabeça dura Tipo que Não volta Atrás Eu reconheço Meus defeitos Mas sei que ninguém É perfeito Tente entender Que pra sentir a falta Que você me faz Preciso de um tempo Um motivo a mais E às vezes eu preciso De um tempo só Pra me entender Comigo Uma cerveja De um papo Em algum lugar Não vai fazer Eu te esquecer Deixar de amar E é na distância Que eu descubro Que eu preciso Seu abraço É meu amigo Deixa eu sentir saudade De você De você De você Deixa eu sentir a falta Que você Que você Me faz Deixa eu sentir vontade De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme Nunca é Nunca é Demais Sei que sou assim Cabeça dura Tipo que Não volta atrás Eu reconheço Meus defeitos Mas sei que Ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir A falta Que você Me faz Preciso de um tempo Um motivo a mais E às vezes Eu preciso De um tempo só Pra me entender Comigo Uma cerveja Um papo Em algum lugar Não vai fazer Eu te esquecer Deixar de amar Que é na distância Que é na distância Que eu descubro Que eu preciso Seu abraço É meu abrigo Deixa eu sentir Deixa eu sentir saudade De você De você De você De você Deixa eu sentir a falta Que você Que você Me faz Deixa eu sentir Deixa eu sentir vontade De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme Nunca é Nunca é Demais Nunca é demais Um pouco de ciúme Nunca é demais Nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúme Nunca é demais Olha Quero te dizer Precisamos conversar Antes que Antes que alguém Me conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo Que eu não quero Nada Do que você Quer Porque eu sentia Por você Na fase Que nós Começamos Agora eu sinto Das vezes Mais forte Por outra Mulher Eu não consigo Fazer-la feliz Infeliz assim Você me toca Mas o que ele toca Já não toca Em mim Não conto as vezes Que fui contar tudo E desistir na hora Amei coragem De perder o medo E provar Que não minto Estou sentindo Estou sentindo Que as pessoas Sentem Que eu não sinto Nada Nada Eu sinto Eu sinto muito Mas infelizmente Amor Eu não sinto Fico cansado Fico cansado De inventar Desculpas Que estou Cansado Eu estou Estou certo Pra pensar Pra pensar Que é tarde Desistir De tudo Repassa os planos Esqueça O que houve Toque a vida Em frente Nós dois compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história Já passou Do tempo Do ponto Final Nós dois compomos A trilha sonora De um filme Real A nossa história Já passou Do tempo Do ponto Final Há como quero Te encontrar Novamente Estou sozinho Procurando Você Há como quero Te abraçar Loucamente Olhar Dentro Dos teus Olhos E dizer Vivo Sem você O tempo Passa Cai a noite O dia Vem Tento Fingir Mas não Dá pra Esconder Eu sonhei Nas noites Vagas Com teu amor Provei teu beijo Mago Em minha dor Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse Mais forte Que esse amor Oh Minha paixão Sou teu Por mais Por mais que eu queira Disfarçar Como estou O meu coração Se nega a aceitar Passo Passo Eu sonho Eu sonhei Eu sonhei Por mais que eu queira Eu sonhei Por mais que eu queira Por mais que eu queira Disfarçar Esfarçar Como estou O meu coração Se nega a aceitar Te amar Passo Passa o tempo Eu não esqueço de te amar Faço tempo eu não esqueço de te amar Branquei a porta do meu coração só vou abrir pra quem me der valor chega de ser enganado tô fora do jogo seu amor foi pura ilusão eu me garanto sem o seu calor não quero mais saber de solidão eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo e me enrolar nessa paixão quer encontrar um verdadeiro amor sentir no peito a felicidade alguém que me ama e que me dê valor que seja amor de verdade eu quero alguém que se entregue pra mim com sentimento desejo e paixão se for assim também vou me entregar e abrir o meu coração branquei a porta do meu coração só vou abrir pra quem me der valor chega de ser enganado e abrir o meu peito a felicidade alguém que me ama e que me dê valor que seja amor de verdade eu quero alguém eu quero alguém que se entregue pra mim com sentimento desejo e paixão se for assim também vou me entregar e abrir o meu coração querendo abrir o meu coração radinho sertanejo radinho sertanejo aqui só toca sucessos tu anjo azul eu já sei um anjo em minha vida estou sempre só o que farei distante de você oh meu Deus o que seria não ter você na minha vida mas que o céu e as estrelas assim vejo você quem me faz sofrer é tu quem me faz morrer é tu quem me dá a vida é tu minha estrada é sempre tu quem me faz sonhar é tu quem me faz sonhar é tu som da minha vida és tu tu anjo azul quem sou eu se me faltar na vida tu és a minha fantasia meu mundo meu mundo é sempre tu quem me faz sofrer é tu quem me faz morrer é tu quem me dá a vida é tu minha estrada é sempre tu quem me faz feliz é tu quem me dá amor é tu quem me faz sonhar é tu som da minha vida és tu sempre é tu sempre é tu é tu som da minha vida és tu quem me faz sofrer é tu quem me faz morrer é tu quem me dá a vida é tu minha estrada é sempre é tu quem me faz feliz é tu quem me dá amor é tu quem me faz sonhar é tu som da minha vida és tu quem me faz feliz sempre é tu quem me dá sempre é tu quem me faz sonhar sempre é tu som da minha vida és tu sei que posso te perder de vez tô com medo mas criei coragem vim aqui te perguntar não preciso mais o seu talvez quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar só me responda quando eu terminar eu vou falar tentando não chorar então me escute agora agora eu me entrego em suas mãos e peço a Deus em oração que me devolva o seu amor agora com a força da paixão que faz gritar um coração que chora o meu corpo te procuro e o meu desejo quer você agora agora eu não tenho outra saída tô te dando a minha vida então devolvo o seu amor agora agora penso em tudo que foi bom eu te peço e o coração implora te prometo que te faço meu eterno amor agora sei que posso te perder de vez tô com medo mas criei coragem vim aqui te perguntar não preciso mais do seu talvez quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar só me responda quando eu terminar eu vou falar tentando não chorar então me escute agora agora eu me entrego em suas mãos e penso a Deus em oração que me devolva o seu amor agora com a força da paixão que faz gritar um coração que chora o meu corpo te procuro e o meu desejo quer você agora agora eu não tenho outra saída eu tô te dando eu tô te dando a minha vida então devolvo o seu amor agora penso em tudo que foi bom eu te peço e o coração implora eu te prometo que te faço meu eterno amor agora 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 olha estou tentando entender Seu adeus E o que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Vou vivendo de lembranças Por aí Quem sabe um dia você canse E volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Se o seu coração está perdido Dividido entre dois O meu coração está perdido Só eu mesmo Só eu mesmo sei Quem é o melhor E dividir você Ou ele ou eu Eu já não acabou o amor Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola Já não quero bola Será que o amor Será que você gosta mais Será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só eu Eu só não acabou o amor Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relembro a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me bate Mato esse amor Ou me mata O ciúme Dá-me asas, meu Deus, pra voar Mergulhar nesse mar de ilusão Quero amor Quero amor, muito amor Pra amar Que me faça vibrar de emoção Emoção da vida Vida dividida Vida dividida E acima de tudo Me trouxe você Você me ensinou os caminhos Tu amor verdadeiro Tudo que você dizia Tudo que você dizia Que perdendo para onde eu estava Quem será Quem será seu louco amor Por que me traiu desse jeito Vem me arrancar Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Vem mais pra cá Vem mais pra cá Chega pra mim Quero sentir esse som de amor E ficar assim Na sintonia da emoção De coração pra coração Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois agora E tanta coisa E tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido Você me faz compreender E tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Nem mesmo outro rosto bonito Me faz esquecer Nem mesmo sabor de outra boca Te substituir Nem mesmo melhor nos momentos Nos braços de alguém Parar com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Porque uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta E sabe Mais um dia disso fogo Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Vou rindo de amor por ela Solidão E minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro Não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em casa de amor Sou pequeno Sou carente Sou tão frágil Sonhador Cada vez Eu sinto Um beijo seu Na minha face Eu luto Pra manter Meu espaço E não deixar E não deixar Tão claro Que te quero Cada vez Se torna Mais difícil Meu teatro Não dá Mais pra fugir Do seu contato Estou apaixonado Por você Risquei seu telefone Troquei seu sobrenome Alguém em seu cara Mas hoje descobri Que vou lembrar de ti A cada vez Que eu respira Te amo Mais a vez Adeus 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 Mas eu te amo E vou te amar Pra sempre Pra sempre Um dia Te amo Você sempre fez Você sempre fez os meus sonhos E sempre Sempre soube Do meu segredo Isso já Faz tanto tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez Talvez eu seja Quero arrancar esta página Quero arrancar esta página Vejo seu vulto Vejo seu vulto sumindo E não quer me mostrar E não quer me mostrar Perguntaram Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi Tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem lhe vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou velha Ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida E me amava E me amava loucamente Hoje porém Tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço e em cada beijo Eu sinto que estou Eu sinto que estou Me perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga Não me diga que eu adeus Eu não quero O nosso fim Não se entregue a ilusão E domina os seus passos Ouça a voz no coração E sufoque essa paixão No aconchego dos meus braços Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá o sol sorri quando beija seu rosto Tem uma estrela que vem te avisar E o seu príncipe vai chegar De repente chega um cavalo branco Cheio de mistérios, cheio de encantos Você vem correndo me dizer Te amo Fico acanhado Pois a amo tanto Você é tudo que pedi pra Deus Oh Deus Nosso amor é feito de magia Potência Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando Eu ando tão apaixonado Pagando Pagando todos os pecados Não ligo Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Pagando todos os pecados Pagando todos os pecados Pagando todos os pecados Pagando todos os pecados Novo volta pro meu corpo É disso que eu preciso Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto liota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijo Eu quero sempre mais Ah como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Ah como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero mais Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero mais Se ligar o rádio por acaso E de repente ouvir a minha voz Em minha companhia Falando de amor e ilusão E só agora nessa melodia Encontrei uma maneira de dizer Que em todos os meus dias Perdi muito de mim Sem ter você Não desligue o rádio Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho E não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Até seu coração Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Eu falo coisas que não sou Eu falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que sou louco por você E tenho medo E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu conto com você Nos momentos de desejo Eu quero só você Doce gosto dos meus beijos Eu conto com você No calor da nossa cama Você finge que não vê Que eu morro por você Adormece e não me ama E eu fico aqui do lado Amanheço acordado Com você na mesma cama Com você na mesma cama Foge de mim Faz tudo errado Me nega carinho Me deixa sozinho Me deixa arrasado Foge de mim Foge de mim Você me aponta Estou no sufoco Estou quase louco De cabeça tonta Foge de mim Foge de mim Você está na página Radinho Sertanejo Só Clássicos O seu sucesso Tota aqui Meu amor me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo, hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me dominar Uma flor nos cabelos, hoje eu quero te amar Enche a porta aberta, a luz bem acesa Me avise a tristeza que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como é a paixão O amor com tanta briga vai fugir do coração A gente já não faz amor Como é a paixão Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me dominar Uma flor nos cabelos Eu quero ouvir, quero ouvir Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz bem acesa Me avise a tristeza que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor E aí? No desejo de morrer Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar A gente já falei Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia Ela sente noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu erro e peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia Ela sente noite e dia E a falta de você E a falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu erro e peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se eu erro e peço perdão Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Eu me lembro aquele dia Que você apareceu Um sorriso muito triste E o olhar de quem sofreu Eu lhe dei o meu carinho Eu lhe dei o meu carinho Fiz você muito feliz E agora você Você diz não me querer Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim O que passa em nossa casa Você sai a comentar Chega até falar mentiras Pra poder me incriminar Diz que eu não lhe dou nada Esquecendo de lembrar Esquecendo de lembrar Você querer por todos contra mim Mas eu sou bastante forte Me coloco em meu lugar Me coloco em meu lugar Minha personalidade Ninguém pode avalar Você vive de parceiros Pra fazer raiva em mim Eu não lhe dou nada Eu não ligo por todos contra mim Eu não ligo por todos contra mim Já não importa Eu penso assim Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você E não é direito você Querer por todos contra mim Eu sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você Você está na página Radinho Sertanejo Só Clássicos O passado de presente pra você Se eu sou me trago pra agarrar Bate cerveja vou ficar sozinho Nessa mesa eu quero beber e chorar por ela Radinho Sertanejo Caçom a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei mas nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Caçom ela saiu de vez da minha vida E agora eu cruzo, busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Solitão Caçom se eu ficar muito chato e der algum rexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrame a cerveja e derrame Derrame a cerveja e derrame Derrame a tristeza do meu coração E essa coxa é uma bebida Misturada, misturada, batida com a solidão Derrame a cerveja e derrame Enquanto eu derrame toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Eu sou apenas um qualquer Bebendo com mulher Nos bares da cidade Derrame a cerveja e derrame Derrame a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrame a cerveja e derrame Enquanto eu derrame toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos E depois me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém Assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem ninguém O que é que a gente faz O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz Invade o coração da gente Assim da noite E assim da noite Pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu Com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio De um quarto sem ninguém De um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem interesse É, vira inferno É, vira inferno É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem interesse É, vira inferno que era céu Quem mandou me dar assim Isso é perfeito pra mim Manda outra que eu mereço Eu te conheci Em Massachusetts Hoje estou aqui Na solidão Mais um dia Mais um dia Vou voltar Pra Massachusetts Que é o meu lugar E o seu Meu coração Lembra Te liguei De São Francisco Quase Sei que voltei Para te ver E ficar Para sempre Em Massachusetts Que é o meu lugar E o seu Meu coração Decide voltar Pra Massachusetts Que é o meu coração Nem Vou esperar Amanhecer Porque Quando o sol Nascer Já quer Estar Lá Sobre as nuvens Indo em sua Direção Que é o meu lugar Que é o meu lugar Lembra que eu te liguei de São Francisco Quase que voltei para te ver E ficar para sempre em Massachusetts Que é o meu lugar e o seu meu coração Decidi voltar pra Massachusetts Nem vou esperar amanhecer Porque quando o sol nascer já quer estar Lá sobre as nuvens me veem sua direção Eu vou voltar pra Massachusetts 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 Pra continuar Impossível Quanta dor em mim Sem pensar Sem juízo Na minha vida Você pôs um fim Não tenho mágoa nem rancor Meu peito Explode de amor Não é justo Levo meu mundo Os meus sonhos Eu vou voltar pra você 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 I can't help it, there's nothing I won't bore And I'll be true Everything I do, I do it for you Estou no escuro Feito louco contra o mundo Estou tão perdido Não sou nada Não sou eu Aqui eu sei no céu E aí Oh, you can't tell me It's not what we're trying for I can't help it There's nothing I won't know I will fight for you I'll lie for you War to war for you Yeah, I'll die for you E não é justo Levo ao meu mundo A minha vida Não posso mais viver assim Buscando um sonho que passou Preciso mais pensar em mim Se não existe mais amor I'll never find another girl That please me more than you can do I'll never love another girl Oh, no Go see, you'll leave my mind no more No, no more Não vou chorar Vim pra dizer adeus Vim pra dizer adeus Amor Eu vim dizer adeus Pra nunca mais voltar Why, why, oh why Why did we say goodbye Why did you say goodbye to me Why did I say goodbye I said goodbye to you Não quero mais ser um alguém Sempre abraçando a solidão Não quero dividir você Com ninguém Não vou ouvir meu coração Adeus, amor Não vou chorar Vim pra dizer adeus Vim pra dizer adeus Vim pra dizer adeus Amor Eu vim dizer adeus Pra nunca mais voltar Why, 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 oh why Why did we say goodbye Why did you say goodbye to me Eu vim dizer adeus Eu vim dizer adeus Eu vim dizer adeus Pra nunca mais voltar Não dá pra viver sem você Não dá pra viver sem você Não dá pra viver sem você Preciso de amor, tá frio aqui dentro de mim Sem o seu calor, me dá o seu coração Por que não vem essa noite, encher esse vazio em mim Essa saudade é dor que não tem fim Um caminhão de solidão E se você não voltar pra mim Então eu morro de paixão Te amo Te amo e não vou mentir Que depois de ver Você é tudo o que vivi Por que me disse adeus Devolve o meu coração O meu olhar Devolve tudo que é meu Devolve o sonho que ainda não morreu Devolve o sol ao teu lugar Devolve o corpo a tua alma Mas vem, que eu tô louco pra te amar Devolve o sonho que ainda não morreu Devolve o sol ao teu lugar Devolve o corpo a tua alma Mas vem, que eu tô louco pra te amar Quero a tua volta, amor Devolve o sol ao teu lugar Devolve o corpo a tua alma Mas vem, que eu tô louco pra te amar Quero a tua volta, amor Devolve o sol ao teu lugar Devolve o corpo a tua alma Mas vem, que eu tô louco pra te amar E eu tô louco pra te amar E eu tô louco pra te amar Aqui eu sento, vejo O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai te ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Por buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai te ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Muito claro que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Você está na página Ratinho Sertanejo Só clássicos O seu sucesso Toca aqui Ratinho Sertanejo Amém O tempo passou Só que nada mudou O mesmo vazio de antes Tua voz eu ouvi Nosso mundo eu senti E a mente vem recordar Do mesmo perfume Do mesmo olhar Do beijo que o tempo guardou Me invade a razão Me invade a razão Toma o coração E a saudade me faz lembrar Faz lembrar Só um grande amor É mais que o orgulho Só um grande amor Te pede que volte Só um grande amor Só um grande amor É mais que a vida É o meu grande amor Pedindo pra te encontrar Olha o telefone Eu penso em ligar Saber do que eu sou pra você Começo a tremer Até me arrepender É medo da solidão Imagens Imagens dominam O meu pensamento Trazendo você Sempre aqui É pura ilusão Coisas do coração E a saudade Me faz lembrar Me faz lembrar Só um grande amor É mais que o orgulho Só um grande amor Te pede que volte Só um grande amor É mais que a vida É o meu grande amor Pedindo pra te encontrar Uh, fala que vai voltar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Só um grande amor é mais que a vida Só um grande amor é mais que o orgulho Só um grande amor te pede que volte Só um grande amor é mais que a vida Só um grande amor é mais que o orgulho É o meu grande amor pedindo pra te encontrar Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais falar nada em dia tomar um pincão Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais falar nada em dia tomar um pincão Ela foi embora, parte pra longe eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse pico de fogo saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Segura o pé Oi, que saudade dela Não aguento mais falar nada em dia tomar um pincão Ela foi embora, partiu pra longe eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse pico de fogo saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais falar nada em dia tomar um pincão Mais uma vez assim Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais falar nada em dia tomar um pincão Não aguento mais falar nada em dia tomar um pincão Não aguento mais falar nada em dia tomar um pincão Não aguento mais falar nada em dia comer Onde ele ficou, que saudade dela Não aguento mais falar nada em dia tomar um pincão A CIDADE NO BRASIL